Tá vendo aí, ó? Olha lá. Pode tirar? Eu vou tirar e vou deixar você ver, vai. Vai ver. E aí, pessoal? Onde a gente tá? O caseiro da Fazenda das Ruínas aqui passou um indicativo pra nós, né? De uma estrutura. E falou pra gente procurar uma cerca aqui, né? E nós já andamos quilômetros do lado da serra aqui, ó. E aqui agora nada. Olha que bonito. Olha. Cair aqui é caixão, ó. E estamos procurando aqui a estrutura aqui. Achamos indicativos de madeira cortada. E nada ainda. Mas a gente tá procurando, tá bom? Vamos ver o que a gente acha. É. Olha o local que nós estamos. Andamos quilômetros pra chegar aqui. Até agora não achamos. Ele falou pra gente procurar um poço caipira. Andamos quilômetros. Tá doendo até a sola do pé, gente. Até agora nada. É. Mas compensação. Olha a paz. Olha a paz. E aí, pessoal. Nós estamos no lugar afastado. Achamos um pedaço de cabo de aço aqui, ó. Talvez corte de tora muitos anos atrás. Tem umas árvores cortadas aqui, né, Mastel? E eles puxavam a tora pra cima. Eu acho ali, ó. Hã? Aquelas árvores lá. Eles tinham apoio, ó. Aquela que você viu cortada. Pode ser. Quem sabe a gente acha a carretilha, né? É, galera. Hoje nós estamos andando, hein? Nós estamos numa encosta de uma serra. O lado de cá é a serra. Viemos procurar uma estrutura aqui. O que você achou? Então a gente está procurando indicativos. Um pedaço de disco de arado, talvez? Interessante, hein? Um pedaço de foice. Tá vendo? A ponta dela, talvez, né? Como aquela fazenda de café antiga. Dá pra entender que é uma ponta da foice. Tá vendo? Aí ela dobrava aqui. Ela fazia a curva aqui, ó. Tá legal, Marcelo? Seja o que for, tem mais de 100 anos. Então, galerinha. Nós estamos procurando aqui, tá? Estamos andando na mata. Quantos quilômetros? Nós já andamos três pra dentro? Por aí. E agora a gente está retornando na encosta da serra. Pra ver se a gente acha indicativo esse poço caipira. É, pessoal. Estão bem na encosta da serra. Vou mostrar pra vocês a visão, ó. Olha isso. Ah, dá mais, hein? Olha, pessoal. Percebeu que se cair aqui não volta, né? Só com corda mesmo pra descer esse lugar aqui. Vou segurando nas árvores, ó. É bem íngreme. Ó, pessoal. Sinal 12 e 13 do lado dessa árvore aqui, ó. Nós não pegamos ainda. Eu chamei o Marcelo. Ainda brinquei com ele. Falei, é lacre, né? Olha ali. Eu estava esperando um lacre. Nem consigo ver, Marcelo. Deixa eu ver. Olha. Vamos lá. Interessante, né? E é bem velhinha, hein? Tô, passa a aguinha, né? Ah, é velha. Ó. Passa a aguinha, né? Ela esfrega a mão. Olha, rapaz. Essa aqui você não tem. É. Eu acredito que você não tem. Nossa. É uma moça, uma mulher desenhada. Uma mulher desenhada. Vê o valor. 100 réis. 100 réis acho que eu não tenho mesmo. Só vê a data pra gente passar pro pessoal. Ah, eu gostei, hein? Agora você gostou, hein? Nossa, depois de quilômetros na mata. Aí sim. Tá difícil ver a data aqui, né? Daqui o desprego. Vai esfregando a mão. Acho que agora limpou. 1933. Depois a gente vai conferir. Estados Unidos. A gente vai limpar ela, tá bom? Aí, Marcelão. Show de bola, hein? Sinal que, então, quer dizer, indicativos pra gente olhar o local. Pessoal, deu 12 e 13. Lembra que eu sempre falo? Toma cuidado, tá? Aí sim. Aí, ó. Ó o pé de coelho, Jun. Nossa. Tava até desanimado já. Show, valeu. Vamos pesquisar tudo aqui. Marcelão, começa de lá. E eu começo daqui. Ó, pessoal. Achamos um sinal aqui. Próximo aqui, ó. Tá vendo, ó. Tava em cima da grama. Deu 21, tá bom? Ó, tem uma corda muito bonita, por sinal. Deixa eu enrolar ela aqui, ó. Ó aí, que dago, ó. Se alguém souber. Se alguém souber, posta nos comentários aí. Aí, galera. Localizamos uma mochila de alpinismo aqui, ó. Pra dar uma olhada dentro dela. Agora, não sei se alguém perdeu na mata. Ela tá vazia, tá? Que boa, hein? E é das boas, hein? Aqui tem uma prende na cintura. De ação, né? Imagina quantos anos faz que tá aqui? Tá seguindo aqui, tá, gente? Não vai dar pra levar, tá? Alguém perdeu ou jogou. Não dá pra saber. Aí, galera. Estamos lá de uma buzeira agora. Olha o tamanho disso. Não achamos a estrutura, tá? Mas achamos uma moeda. Então, quer dizer, a caçada já valeu a pena. Mas a gente continua aqui na luta, tá bom? Aí, pessoal. A argolinha de... Acho que de arreio de cavalo, ó. Legal, né? Imagina a idade disso. Show, né? Estão começando a achar as coisas. Vamos ter paciência que a gente vai achar. Rapaz, acabei demais aqui pra achar uma perna de óculos, amor. Ó, ainda tem o quê, ó? Nobre N9920. Ó, que legal. Não deixa ser um achado, tá? Tamo olhando. Pausa pra bolachinha e pra água. Daqui a pouco a gente volta. Aí, galerinha. Uma dobradicinha. Tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é uma cachoeira, né? Tamo olhando a mata do lado de cima. Tem bastante gente, tá? Então, nos surpreenda com o barulho. Ok? Ó, tem uma coisa grande aqui. Eu vou ter que usar as duas mãos. Aguenta aí que eu já volto. Achei, gente. Pedaço de lata. Sem problema. Vamos continuar. Ó, Nath tá do lado da cachoeira. Aqui, se a gente cair aqui, já cai na cachoeira. Lá embaixo. Ó, o Marcelo achou a moeda. Vai lá, Marcelo. Pode me dar honra? Pode me dar. Ai. Jurei que era a moeda antiga. Não dá pra ver ela? Não dá pra ver, ó. Legal. Moeda é moeda. Show. Depois a gente tenta limpar ela. Olha aí, se tem mais aí. Deixa eu ver aqui. Bom, é um material... Ó, recente. Olha lá. Mais uma aqui. Tá comida, hein, Marcelo? Essa tá comida até o canto, ó. Pode fuçar que tem mais. Marcelo, essa aqui parece que é antiga. Ó. Viu? Parece que são antigas, viu? Moedas talvez de cruzado. Olha lá. Fica a mão. Vou pôr ela aqui. Olha lá. Pera aí. Ah, pera aí. O que é isso? Não é. Vai lá, cara. Vai agora. Liga ele encostado na terra. Eu vou tentar limpar essa moeda do Marcelo aqui. Se tiver mais algum. Então, vamos caçar aí. A gente já volta. Ele achou duas moedas daquela cruzeira antigo, né? O cruzado, né? E tem um sinal lá. Achamos uma base sólida lá, tá? A gente vai cavar. Olha que da hora, gente, ó. É a antiga, tá? A primeira... A gente não conseguiu limpar. Não consegue ver data. Mas dá pra ver que é dez... Dez cruzado ou dez cruzeiros? Dez cruzeiros da antiga, tá? Então, ele achou um sinal. Tá lá no fundo, lá. Ele vai tirar... Tá, Marcelo. Ele vai tirar e no final a gente mostra pra ver o que que é, ok? É, galera. Marcelão tá se matando aqui. Além da terra dura, é raiz. E é uma lata, tá? Mas foi legal, né, Marcelão? Saiu duas moedinhas, né? Saiu duas moedinhas. Show de bola. Sinal que esse lugar é louco. Mas pensa no lugar. Além da terra dura, a quantidade de raiz é um absurdo. Mas a gente tá aqui... Vamos brincar aqui. Nem todo dia é fácil. Ó, galera. No rio ali... Lembra que nós achamos umas moedas de Pedro? Umas moedas de outros réis? Nós achamos ali. Agora nós estamos na mata desse lado aqui. Olha como é que é. Tá achando bastante coisa aqui, tá? Moedas até agora das antigas nenhuma, tá bom? Mas nós estamos juntos aí. Estamos procurando. Ó, galera. Acabei de achar aqui, ó. Ó. Chamando o Marcelo pra vir e ver, ó. Olha lá. Marcelo, eu acho que é antiga. Ó, vou deixar aqui, ó. Olha lá. Ó. Aqui, ó. Aí sim, hein. Tá caindo daqui, então. Olha lá, ó. Tá vendo lá embaixo onde nós achamos aquelas? Aqui, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Vai tirar? Tira, tira, tira. Eu vou tirar e vou deixar você ver, vai. Vai ver. É justo. Eu vejo a dele, ele vê a minha. Fala, cantiga, vai. Pedrão. Outra? É mesmo? Ah, é do Pedrão. É mesmo? Aí sim, hein. Pedrão, mas tá bem... Tá moída? Olha lá. Olha aqui, só dá pra ver a carinha dela aqui. Deixa eu ver. Ai, que da hora, né, gente? Ah, é o Pedrão mesmo. Nossa, quantos Pedrão tem aqui nessa moeda. Devia ser muito comercializada. Olha que da hora. Nossa, tá verde, Marcelão. Tá verde. Olha. Galera, tava aqui, ó. Opa, e tem outro sinal ali. Só que ali tá dando ferroso. Ah, que da hora. É nóis, Marcelão? É nóis, Lopita. Marcelão achou moeda, eu achei moeda. E como eu falei pra vocês ali, ó. Naquele paredão, lajão, pro lado de lá, nós achamos moeda do Pedrão. 200 reais, mas pro lado de lá. E agora, né, viemos olhar pro lado de cá, né? É facinho de cair aqui, ó. Bem inclinado. Aí sim, hein? Aí sim. É, ahá. Vamos continuar. Ó, o Marcelão achou um sinal lá e saiu essa daqui, ó. Mostrar pra vocês bem de pertinho, ó. Não acredito que tá mais fundo, hein? Olhando aqui é 200 reais, tá, gente? Ó, que da hora. Mas tá fodida, tá? Ó. Que da hora, né, gente? Show de bola, hein, Marcelão? Obrigado, Gutão. Esses lugarzinhos promete, ó. Show! Guarda que é sua. Viu? 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 Tem mais aí. Caça aí. Olha aí, ó. Aí saiu aqui, gente. Duas de 25 aqui, ó. Ah, Marcelão. Ah, Gutão, tá vendo? Passa aí nessa sujeira aí. Ó, aqui que tá, ó. Posso passar para ele? Olha lá, ó. Tá pitando mais aqui, né? Olha lá. Tá aí no cantinho da... Olha lá, olha lá. Olha lá, Gutão. Cata aí para ver. 25 também? Olha lá. É 25. 25 também, ó. Aí, Marcelão tá fazendo a festa hoje, hein? Viu? Acabou? Show, Marcelo. Parabéns. Olha lá, ó. Vamos mais? Vai com ele de pé. Isso. É, mas quando é moeda, pita forte. Dá para ver que é o pedaço de uma panela, né? Uma panela de ferro, ó. Olha, Marcelão, que da hora. Aí. Aí. Estamos achando os pedaços da panela. Show. Show de bola. Aí, galerinha. Brincadeirinha de hoje. Bastante pedaços de materiais velhos, ó. Achamos essas moedas aqui, ó. A Marcela achou essas moedas aqui, ó. Tem moeda de 200 réis. Tem uma moeda de 10 cruzeiros daquela antiga, né? Tem uma ali que não dá para ver. Ele vai limpar. Moedas de 25 centavos. Eu achei aqui esse laço lá, próximo àquela moeda de 100 réis aqui, de 33, né, Rafael, né? É. E olhando a mata ali, achei outro pedrão de 869, ó. Que está aqui, ó. Está bem verdona, está vendo? Mas é um pedrão. Achei um projétil e achei esses arrebites antigos aqui. E achei essa argola aqui, que eu não sei o que é. Dobradiça. Os ferros nós achamos meio conjunto, né? Eu sei o que eu achei, o que ele achou. Mas os materiais aqui a gente consegue separar. A brincadeira foi nesse bosque aqui, ó. Beleza? Achou. Pé de coelho, é. Estamos na área, né? Pessoal, já sabe, né? Dá aquela força. Se inscreve, compartilha os vídeos, ativa o sininho e não esquece de postar no comentário. Detectorismo é isso aí mesmo. Acha coisas comuns, mas também acha coisa boa. Estamos achando coisa boa porque não é estar num lugar que tem indicativo, né? Já saiu bastante moedas aqui. Ok? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.